Ela nasceu no município de São Raimundo Nonato, considerado o berço do homem americano. Piauiense, advogada, professora, especialista em direito eleitoral, constitucional e processual. E foi a partir daí que ela se destacou no meio política. A própria está aqui ao meu lado, Margareth Coelho, que já foi deputada estadual, com grande destaque na Assembleia Legislativa, principalmente em relação aos direitos da mulher. E agora, vice-governadora e também a primeira mulher a ocupar o maior cargo eletivo do estado do Piauí como governadora. Foi por pouco tempo, interinamente, mas com grande responsabilidade. Eu, quando me candidatei, eu sabia da possibilidade, é uma possibilidade razoável, palpável, o fato de um vice vir a substituir o titular do cargo. Foi para isso que eu fui eleita. Mas muito consciente da responsabilidade que assumia e me preparando no exercício do mandato para assumir nessas oportunidades em que o governador Wellington Dias não esteja presente. Então foi uma alegria enorme, mas, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Representar mulheres, representar jovens, representar a defesa de tantas causas, como são as causas humanitárias, realmente é puxado, mas é muito prazeroso. Tarete de Castro Coelho, nome forte na política, porém delicado por ser refletido na figura da mulher, mãe, dona de casa e esposa. Tudo isso é bem administrado por ela. Eu entrei na política numa fase em que minhas filhas já estavam quase que adultas, né? Já eram jovens mulheres, né? Já cada uma cuidando com muita responsabilidade de sua vida. Então não havia mais aquele dia a dia do filho pequeno, de ter que alimentar, de levar para a escola. Enfim, elas já se autodeterminavam em muitos aspectos. Então realmente foi mais fácil. Mas continuo assim, continuo dando aulas, continuo professora de direito eleitoral, continuo frequentando os amigos, continuo lendo minhas poesias, que é uma das partes prazerosas da minha vida, continuo com a literatura e, principalmente, continuo estudando. A área de direito que me encanta tanto. Em momentos livres, um dos hobbies dela é viajar no mundo da leitura. Os livros são, para Margarete Coelho, um reavivar de energias. São vários autores, mas eu tenho uma obra que eu acho paradigmática da minha vida, que é Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa. Esse livro é aquele livro de cabeceira, porque traz a alma do homem nordestino, do homem do Brasil profundo, que é esse Nordeste. Eu não tenho autores prediletos, não. Eu tenho um olhar muito curioso pelas leituras. Mas tem aqueles que são clássicos, que são obrigatórios na nossa vida. A minha mensagem é de fé, é de esperança. Nós somos mulheres que aprendemos a conviver com a diversidade. Muito mais nós que somos nordestinas. As dificuldades são muito maiores. A questão do patriarcalismo é muito mais forte. A questão do machismo é muito mais forte. Mas nós também fomos criadas nessa diversidade. Também somos fortes. Somos mulheres que lutamos e que acreditamos. Nós fazemos a diferença, principalmente no estado do Piauí, onde somos uma parcela muito forte de empreendedoras, de mulheres que estão aí fazendo o próprio caminho, caminhando. Então a minha mensagem é de fé e de esperança. Acima de tudo, o que eu desejo a cada uma de vocês é que tenham sonhos tranquilos, que consigam ter sonhos tranquilos, que tenham filhos, que não sejam tiradas as oportunidades dos seus filhos, nem dos seus maridos. Uma sociedade onde haja realmente a distribuição da paz, da cultura da paz. É isso que eu desejo a cada uma de nós. É isso que eu desejo a cada uma de nós.